Como se não bastasse o Sérgio Correia, a esposa do Sérgio Correia, está aí amedrontando, humilhando as obreiras, as meninas que querem ir para essa obra chamada A Obra de Deus da Universal. Agora, existe uma secretária do Sérgio Correia, segundo o relato que foi enviado de pastor aí de dentro. E essa secretária, talvez para minimizar, não deixar com que o Sérgio Correia fique diretamente ligado a isso, agora a secretária do bispo é que vai fazer com que as meninas emagreçam. Porque tem padrão. Sabe que nesse mundo tem padrão para ser modelo, tem padrão para tudo, na verdade. Depois que começaram com esse padrão, inventaram a plus size, aquela modelinha mais gordinha, que foge dos padrões de beleza aí da sociedade. Mas dentro da Universal, não veio ainda o plus size, e eles querem que as meninas sejam magras. Para ser esposo de pastor, tem que emagrecer. E também tem aquela. Você, pastor, que está aí há 10, 15 anos, como pastor e não casou ainda, vai ficar para trás. Porque os mais novinhos estão faturando mais, consequentemente, vão casar mais cedo. Então, se prepara. Fala, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo. Para você que está chegando aqui no canal e não me conhece, eu me chamo Marcelo Roque, sou um ex-pastor do sistema religioso. Eu estive dentro dele por mais de 20 anos. E durante 5 anos, eu estive como pastor. E, se você está estranhando a minha voz, minha voz ainda está melhorando. Está voltando aos poucos. e nós não deixaremos de trazer... Bom, se quando eu estava com a voz, quase não conseguia nem falar, eu vim aqui fazer, trazer as denúncias para vocês. Então, quem dirá agora? Posso dar uma postezinha aqui? Então, nós estamos aqui para denunciar a hipocrisia do sistema. Se você não assistiu aí o nosso vídeo, que nós tivemos aí por último, o bispão, o bambambam da Universal, que... Bom, eu quero que você assista, eu quero que você veja esse vídeo. Assim como as meninas estão sendo enganadas, tem que emagrecer, tem que ficar bonitinhas no padrão da Universal, bom, aí... O que que acontece? O cara vai lá e manda o pastor, o obreiro, vender tudo que tem, tudo, empresa, o cara ficou na miséria e não levou o cara para a obra. Olha o golpe que o cara deu, olha o golpe que o bispão deu nesse obreiro. Mas assista aí, se você se interessar, se inscreva, dê o seu like e ative as suas notificações. Vamos ao vídeo, porque as pessoas às vezes não gostam de ficar aqui, me ouvir três minutos, quatro minutos. Mas vamos lá, vamos ao assunto. E como diz o maior charlatão já formado pelo mundo religioso, o maior falso profeta do nosso país, como diz ele mesmo, contra fatos não há argumentos. Então tem aqui uma tal de Elisângela, que aparentemente é secretária do bispo Sérgio Correia. Vamos lá, vamos ver o que a secretária do Sérgio Correia fala. Ou você é gorda ou você vai servir a Deus. Não pode ser duas coisas ao mesmo tempo, tá bom? No altar. Ela diz assim, Bom dia, tudo bem com você? Gostaria de saber quantos quilos você já perdeu. Bom dia, dona Elisângela. Tudo bem, graças a Deus. Dona Elisângela, só consegui perder até agora cinco quilos. Olha lá. Só cinco quilos ela conseguiu perder. Aí a dona Elisângela, a personal steiner, personal trainer, ela fala o seguinte, a personal trainer do bispo Sérgio Correia, fala assim pra ela, só cinco quilos, você não está se esforçando, diz pra ela. Só cinco quilos você não está se esforçando. Aí ela fala assim, infelizmente não estou conseguindo perder mais. Infelizmente é a minha genética, a genética da família, eu tenho me esforçado. Ela diz. Tenho me esforçado muito, dona Elisângela. E daí, a personal steiner, não sei lá como é, personal trainer do Sérgio Correia, diz assim pra ela, enquanto você não emagrecer, o bispo não poderá liberar você pra fazer o curso. Só poderá entrar no curso magra. Olha só, gente. O absurdo que esse povo vem fazendo. E as pessoas não caem na real. As pessoas não caem na real, gente. Elas preferem ficar enganadas. Elas preferem ficar enganadas. Mas esse é o problema. Eles têm o padrão deles. Eles têm o padrão. É complicado, gente. Muito complicado. Aí, a personal steiner aqui, fala assim, seu namorado já está um bom tempo na obra. já tem idade de casar. Mas você está adiando isso. Ele tem visto que o bispo está liberando muitos cursos de pastores mais novos e que tem menos tempo de obra que ele. você, menina, você, pra fazer com que o seu namorado ele case, você tem que ser magra. Você tem que ser magra. Uma vez chamavam isso de bullying. Uma vez chamavam isso de bullying. Hoje, dentro da instituição, eles praticam esse mesmo bullying. Não sei como é que se chama, gordofobia, uma coisa assim. E ninguém faz nada. Porque se você não tiver no padrão que eles escolherem pra ser uma esposa de pastor, tem que ser uma boneca, tem que ser uma menina magra, tem que ser uma Barbie pra ser uma esposa de pastor. Porque tem que aparecer lá na frente bonitinha pra todo mundo ver. Tem que aparecer lá na frente bonitinha pras pessoas enxergarem. Né? Vamos lá. Vamos ver daqui o pareio aqui. Aí ela fala assim, todos os pastores têm um ano de namoro. O bispo já autorizou. Porque as namoradas estão no padrão. Você está fora do padrão. Isso mostra que você não tem se esforçado. Não tem sacrificado. Com tudo isso, só o seu namorado que tem sofrido vendo os pastores sendo abençoados. E só ele ficará pra trás. Olha o que causa na mente, gente. O que causa no psicológico de uma moça já entra com o psicológico abalado dentro da instituição pra ser uma esposa. Aí fica anos e anos e anos e anos contraindo doenças, contraindo problemas psicológicos, porque a maioria que sai sai destruída. Sai destruída. ela fala assim estava com quantos quilos? A menina diz estava com oitenta quilos. Ok. Ok. Então tenho um setenta ela diz. Tenho um setenta. Seu peso ideal. Agora eles vão dizer o peso ideal pra você. Menina, você que tá aí candidata a ir pro altar, as candidatas do altar, você que quer ir pra obra, você tem um padrão, tem um peso. Você tem que ter um peso ideal, senão você não vai, senão seu namorado não casa, senão você não participa dessa porcaria desse curso aí. Seu peso ideal é cinquenta e dois ou cinquenta e nove. estarei entrando em contato com você daqui a quinze dias. Então presta atenção. Em quinze dias a menina tem que perder quase trinta quilos. Quase trinta quilos em trinta dias pra que o pastor, o rapaz que tá lá, ele possa ir pra obra. Essa dita obra de Deus que de Deus não tem nada. Esses homens, essas pessoas, esses homens servem a si mesmo, servem a Satanás. ele servem a si mesmo e servem a Satanás. Essa é a realidade. Daqui a quinze dias se prepare pra você perder mais de trinta quilos porque senão você não vai. Tá bom? Você não vai. Esse é o padrão que a Universal dá pras meninas porque tem que ser boneca. Tem que ser boneca porque se você não for boneca você não vai você não vai fazer o teu namorado casar. Muitos têm sido abençoados porque as meninas abençoadas têm sido abençoadas porque as meninas conseguem emagrecer e estão magrinhas e vão fazer o curso o curso pra ser esposa de pastor. Lá elas não vão ler a Bíblia elas não vão ler a Bíblia elas vão aprender a ser dondoque igual a filha do maior falso profeta elas vão aprender a ser mimada porque as filhas as duas filhas do Macedo elas não vivem nesse mundo elas vivem num mundo de fantasia elas vivem talvez com a cabeça lá em Orlando Flórida Miami talvez elas vivam lá na Disney talvez com a cabecinha delas na Disney porque esse é o padrão que você vai ter de alguém que não tem nada a ver nunca teve um encontro com o verdadeiro Deus e vive de fachada com ensinamentos fajutos ensinamentos que vão buscar lá nos Estados Unidos pegam livros e depois dizem que é eles que ensinam quando na verdade não vão aprender nada da Bíblia não vão aprender a ser mulheres de Deus não vocês não vão aprender a ser mulheres de Deus ou você é magra ou você é mulher de Deus se você é gorda você tá fora dos padrões já vão proibir você de ser mãe presta atenção já vão proibir você de ser mãe você não vai poder ser mãe seu marido vai ser obrigado a fazer fazer cirurgia tá vai ser obrigado a fazer a cirurgia e aí você vai ser o que obrigada a ser magra ser magra é bom? é bom mas não forçadamente ou você tá no padrão ou você não é nada pra eles pense no que eu estou falando será que vale a pena você deixar a sua família seu emprego deixar tudo para trás pra daqui a 10, 15 anos você estar com doenças psicológicas doenças causadas por esses cães gulosos sem o mínimo de pudor sem o mínimo de amor porque eles não querem saber de nada eles querem te escravizar essa é a realidade se você chegou até aqui compartilha esse vídeo dê o seu like pessoal por favor vamos fazer aquilo que que ninguém faz se você assiste o vídeo dê o like porque assim muitas outras pessoas serão alcançadas pelo youtube aqui e consequentemente serão alcançadas pela verdade não saia daqui sem dar o seu like tá bom um forte abraço até o próximo vídeo tchau